E aí, joga o braço, acompanha a cabezinha, rodando na mão dele, aproveitando, joga o braço de atrás, um chão, tem uma aula de bola, um montanha, um tono duro! Pira, cidadão! Chegou o café, pira! Pessoal, e olha lá no nosso painel de neque, se ele não merece ou não merece o aplauso de vocês. Onde é que vai buscar essa mão dali? Ele tinha caído o homem e falou que eu preciso parar. Olha o braço, entendeu? Ele tá cá atrás da mão, por quê? Pra acompanhar o sentido de rotação. Conclui os oito segundos com maestria. Chegando o jogamento! E aí, joga o gênero e mexa no jeito aí, no homem vai dançar, e ele vai cantar o gênero, viu? Meu amigo Molinário, deixa uma agulha aí, tá os trabalhos com um pouquinho lá daqui em Maranhão, ó. Como tá mudando, calmo, tranquilo, ó. Olha lá, daquela forma pode amanhecer, faz a dele no troféu, aguardando. E aí, joga o meu compadre, Vinícius Molinário, vai preparando aí. Adorizo a porteira, vai embora João César da Ferreira. É que virar no Pôr, vai pro Grosso do Sul. Já tô no poder, vem com a jogada, gente. E aí, joga, 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 joga. O apito tocou, o Goiabe alineceu, que guarda o cronome dos juízes, como é que fica, Silva? Sinal de positivo, e ele atingiu os oito segundos, dedão pra cima. E aí, os trabalhos do Sul, mas do processo, se juntou nesse holandês, é difícil, ó. Cortou o sentido de rotação e estava preparado, focado, porque viesse. Concluiu os oito segundos, aí, detirei no frete. Os nossos, aí, o Atlantão e o Ragnoli, ele sabe muito bem que a responsabilidade abriu, começou o rodeio. É a segunda noite, ele festa, vai lá no alto, tem um boizão, senta, encaixa. Não perde ele, não. Começou o Chave de Ouro. O Chave de Ouro, que todo o monte é. É que ele, pô, começamos o segundo round. O Chave de Ouro, ele vai bater uma soma de mão pra esse cara, porque ele foi ousado do começo ao final, porque é, ó. Onde ele passa da corda americana, ele vai buscar a montaria, porque valeu de um carro zero quilômetro, né, tocando os grandes fenômenos da CR. Atinge os oito, vai ser a montaria. E aí, o da P.C. Vem, dá de perto, boizão, Zézi. É, eu vou sair, eu vou, boicão. Eu vou na garupa, pedindo briga de rua. Por e por, o meu, meu, que vai rolar. Valeu, meu, boi. A briga continua, bota no pau. Vai, ó. Vai, ó. Tchau, bota no céu, bota no céu, bota no céu, bota no céu. Naquele de fora, uma imagem vale mais. Ó o moinho, ó o moinho. Uma imagem vale mais que a riu de lá. O Pedro, nosso pai do Ginex, ele merece ou não merece o aplauso de vocês. E olha que puçada de rua. E agora eu vou mostrar pros nossos hoje do início que eles voltaram pra parar, ó. Tá vendo a perna de fora, ó? Ele abre com o Messi esfoliar. Que chão de montaria. Uma verdadeira aula de copos e montanhos novos aguardando o julgamento. Moleque falhando, agarramos em ultimômetro. O trem começa a fulilar, Marquão. Pedi o Marcos Rosa. O boiamos, campeão, atrás, campeão. Está fome alto. Valeu, só se na terra. O Lá, o fome é pra cá. É, querido, querido Juan, com todo respeito. Vamos dar um brinco e uma salva de palmas pro cara. Dentro de casa. Já é dentro da campeão aqui. Está em busca do carro. Representa essa querida Juan por todo lugar que passa. E agora lá no painel de LED vocês vêem o maestrinho que ele faz no segundo round, ó. Homer vai buscar a montaria, ó. Taca o braço. Exige dele o Marquim. Fala o quê? Dentro de casa a responsabilidade é dobrada. Com essa passada, ele se mantém com 100% de aproveitamento. Chegando nota. Nós somos ACR.